Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso décimo episódio da nossa série de Pokédex E bom, galera, antes de começar a série, o vídeo aqui Eu queria falar pra vocês que vai ser o primeiro link da descrição A nossa querida Yamara série Lenda dos Campeões, galera Sim, começou uma série hoje com vários youtubers aí no canal, né? E até por conta disso, eu queria perguntar pra vocês Vocês querem que eu continue a Pokédex junto com a Lenda dos Campeões? Tipo assim, uma sai tipo uma da tarde, outra sai seis da tarde? Ou vocês querem que eu pause a Pokédex? Deixem aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários, beleza? Bom, esse daqui pode ser o último episódio ou não Vamos ver, vai depender de vocês, beleza? Então, vamos lá, né? Bom, no último episódio a gente morreu Então, automaticamente a gente ganha um pack de Luke Block, né? E bom, eu roubei esse computador aqui do... Do um centro do Pokémon, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr o Ho-Ho aqui Deixa eu pôr aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui E vou fazer a nossa equipe aqui, mano Zika Zika do baile aqui, ó Zika do baile, Zika do baile Ahn, não, esse daqui tá morto Vou deixar assim quanto isso Vou deixar assim quanto isso, tá? Deixa eu ver os outros ataques do meu Ho-Ho Fire Blast Ghost É, não tá dos ataques melhores, não Ele... Ele aumenta o Special Attack, né? Porque, né? Um aumento do Special Attack Todos os ataques dele praticamente são Special Cês tão vendo aqui, né? E é isso aí Ele é Mild Não é das melhores Natures, né? Podia ser Adamant, né? Podia ser Adamant Bom, esse daqui ele é Bold Então ele aumenta a defesa, né? Não é uma Nature muito boa pro Kyogre mesmo, não Nem essa do Mil é boa A do Tiranitar também não é tão boa É Basicamente a gente vai ter que pegar Pokémons com Natures melhores, né? Bom Vamos vir aqui no nosso coisa Vamos vir aqui na nossa casa, digamos assim Deixa eu roubar de novo esse computador E vou deixar ele ali Nossa basezinha secreta ali Que... Beleza, eu vou deixar o PC aqui, né? Bom A gente tem alguns diamantes, não tem não? Ah, temos, temos, temos Então, beleza Eu vou fazer vários blocos de diamante Não Eu vou fazer, na verdade, isso daqui, ó 4 de 100 Mais 2 de 100 Eu não sei se eu faço o resto de 100 também ou não Que não vai dar, não vai dar tanta, mano Não vai dar tanta Acho que eu vou fazer poucas, mano Acho que eu vou fazer poucas de 100 Aqui 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 Tá, vou fazer isso Ó Tá bom, tá bom Encontro isso Massão normal dá de sorte? Será? Massão normal dá sorte? Tá 40 Opa, ótimo Ótimo Então, vamos longe daqui da nossa do Asno Aqui, mano A gente pode se ferrar ali Vamos ver Ah, ó lá Pode se ferrar Já começa se ferrando Já começa se ferrando Tá, vamos embora daqui Espero que não tenha pegado Não pegou, beleza Mano, esses templos, eles são muito chatos, cara Eles são muito chatos Muito chatos, beleza Vamos abrir aqui o Exo Nada O Luiz Beleza Ah, ó lá, ó lá, ó lá Eu falo que esses templos são chatos, velho Chato pra caramba, velho Nossa, esses templos são muito chatos Muito Demais, demais, demais Dá conta Um... Não lembro o nome desse Pokémon Que foi o nome dele? Não lembro Tá, disco Olha isso, mano Eu abri mão de lookblock e não veio nada Veio um Caterpiba Um emboar Tá de sacanagem com a minha cara, né, velho Tá de sacanagem com a minha cara Tá de sacanagem, só pode Só pode Não, tá brincando Tá brincando Não pode, não Tá brincando Tá brincando Tá brincando Tá brincando Tá brincando com a minha face Tá, vamos fazer algumas aqui de 60 Vamos lá Vamos lá 60 68 60 Será que eu faço algumas de 100, mano? Não, não Não sei Não sei Eu fiz de 30 Tá, vamos abrir essas enquanto isso Vamos lá Pera lá doendo Mas o que que eu vou fazer com... Suns real O que que eu vou fazer com... Isso daqui é legal Isso daqui é o que? Mano, isso daqui é item de batalha de Special Defense Isso daqui aumenta a Special Defense durante a batalha, velho É muito bom Muito bom mesmo, velho Fire Blast Tchau Mano, será que isso daqui vai vir TNT, velho? Será que isso daqui vai vir TNT? Será, 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 será? Mano, cadê o... Aqui Será que vai vir TNT? Espero que não Espero que não Opa Ótimo, galera Veio mais diamante Ótimo Sai fora, Bayleaf Sai fora, não, hein? Nossa Eu quero um Kyogre novo Mano, mano, falar pra vocês Fire Blast Fire Blast Beleza Beleza Tá, vamos abrir aqui na chuva mesmo o bagulho Magnazone Bateta podre Legal Bateta podre Uma Eevee Que bonitinha Um Hunter Esse Pokémon eu não conheço, mano Esse... Nossa, acabou Então toma um gosto Um Punish Ótimo Tá, matou Tá, vou fazer mais algumas de sorte então, vai Vamos olhar a nossa base Nossa, só tem templo aqui, velho Só tem templo aqui nesse caramba, velho Vou fazer mais algumas de sorte então, velho Vou gastar todos os meus diamantes, mano Eu quero um Kyogre, mano Eu quero um Kyogre Tá, vai dar pra fazer mais... Mais 5 de 100% E seja... O que Deus quiser Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mesa de encantamento Tá de sacanagem com a minha cara, né, filho? Beacon Lembra... Oh, ho, ho Legal Legal Vamos capturar esse ho, ho aqui Vamos capturar esse ho, ho aqui, né Que tá ligado, né, mano Ho, ho é ho, ho Ho, ho é ho, ho Beleza Nada Tá, não veio nada Tá de brincadeira com a minha cara Opa, entei Uou, veio o entei Veio o entei Boa, o entei Entei, entei Entei é bom Entei é bom Swamport Eu acho mais fácil a gente completar primeiro os lendários, tá ligado Do que... Calma Ah, encontrei um Aegor contra o Batalhano Deixa eu ver os ataques do meu Kyogre Vamos sair de Power Tá um Ice Beam na cara Beleza Tá uma outra Ice Beam Não pegou Ice Beam Nossa Veio um Snorlax Beleza Opa, pokebolas é bom Veio mais negócio Ah, outro sensor Tchau Vamos ver aqui Ai não Nossa, quase morri, velho Quase morri, tio O que veio Alô, que eu sou Opa, mais diamante Vamos fazer mais algumas então de sorte Vamos fazer mais algumas de sorte Vamos fazer mais uma de sorte 100% Que não tá dando não, galerinha Não tá dando não Não tá dando não, velho Eu vou abrir na água Quero um Kyogre, mano Venha um templo Venha um templo Espero que eu não tenha pegado Nas minhas coisas Será que pegou? Não pegou Nossa, que sorte Esse negócio aqui é muito bom Esse Kikiklaon, velho Ele sempre vai atacar primeiro, velho Seu Pokémon O Gara dos humanos Que louco Uou Cão lendário Cão lendário Cão lendário Que legal Vem mais uns negocinho aqui Veio um Pokémon Querendo batalhar Vai Caraca Sai da minha aba Seus negócios Beleza Venha, Mote Mano A Luke Block De sem nada Tô dando mais sorte Que a Luke Block Opa, uma Master Ball Que a Luke Block Diz de coisa Que a gente tá aqui fazendo Slug Bomb É bom Foi bom, mano Foi bom até, mano A gente conseguiu Dois cães lendários, velho Dois cães lendários Mano Estava 100% Tá tirando essa Luke Block Só pode Tá de brincadeira Com a minha face Só pode Só pode Mas bom, galerinha Eu vou ficar com esse episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você que eu não tinha Já sabe Deixa aquele like Favorito aí embaixo Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Vamos ver aqui Nossos cães lendários Como vieram Vamos ver as natures dele Ele é nautil Aumenta o ataque De novo Especial de defensa É ruim Porque, mano Todos os ataques dele São de espécial, né, velho É, vamos ver isso daqui Ele veio modeste, é Não é tão ruim, não Vamos ver É, mas não veio Com ataques tão bons Mas daí a gente coloca, né Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Vou pegar as cigarras, mano Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou já sabe Deixa aquele like O link aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Um beijo para vocês Um abraço E é isso aí E é isso aí E é isso aí